Ela quer tentar fugir da realidade que a cerca Porque ela diz que o reggae bom pra outra vibe leva E percebe que assim se sente melhor Se sente melhor e mais segura Nesse mundo em que o amor não mais se observa E que a indiferença se prolifera Mas todo mundo acha que isso vai passar Ela só quer curtir um som Tranquila Do jeito que mais gostar Sem ninguém pra incomodar Ela só quer curtir um som Tranquila Essa menina tem cara de intelectual Mas só de conversar te ganha da moral E tão nova ela faz a vida um par ideal Ao viver de uma maneira tão real O que a música faz com ela é tão radical É pura calmaria E ela diz que hoje é mais feliz Não precisa de ninguém pra ter desejo de viver E pra você E pra você que quer viver assim Fica o pé na fé e vai Tranquila Do jeito que mais gostar Sem ninguém pra incomodar Ela só quer curtir um som Ela só quer curtir um som Ela Ela só quer curtir um som 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 Ela só quer curtir um som